Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, começando mais um vídeo. E eu já vou começar esse vídeo mostrando aqui, ó, caixinhas que chegaram dos correios. Eu vou fazer o cadastro de cada um agora. E aproveitando a oportunidade para falar para vocês que querem enviar, ou que conseguem trazer na nossa unidade, né, que aí fica mais fácil. Mas se você for de outra cidade, envia aqui para a gente. O nosso orçamento é passado em até 24 horas sem custos. O prazo para reparar está bem reduzido, exceto para a troca de peças. Mas a gente sempre faz o possível para agilizar o quanto antes, tá bom? Se você for enviar, lembre-se de colocar um bilhete com o seu nome e o seu telefone para a gente entrar em contato assim que chegar. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato no direct ou WhatsApp. Temos também o 0800, tá bom? Tá aí fácil o contato conosco. E pedi também, né, para vocês curtirem esse vídeo, deixar o comentário de vocês, compartilhar com o pessoal aí para a gente alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Fiquem até o final do vídeo. Tá, o Ítalo pegou esse notebook aqui agora. E aí, Ítalo? É o notebook do XPS L502. Ele não está ligando. Conectei a fonte aqui. Ó, o LED apagou. Deixa eu tirar aqui a fonte da tomada para mostrar. Aqui, ó. Aí eu conecto o notebook. O LED apaga, tá vendo? Então, possivelmente, tem algum curto nesse notebook. Eu vou abrir ele dessa forma que ele não vai ligar, porque aí o curto está fazendo a fonte desarmar. Eu vou abrir ele aqui para procurar esse notebook. E aí, então? Ó, eu já desmontei, já fiz as medições principais. A placa realmente está em curto. Confirmei isso. Aí eu injetei tensão. Na verdade, eu coloquei aqui na fonte assimétrica. O que é que acontece? Na fonte do notebook, ele tem um sistema de segurança que quando detecta um curto na placa, ele desarma a fonte para não danificar ainda mais. A fonte assimétrica, se eu conseguir controlar aqui a corrente para ela ir um pouco, eu sei que pelo menos não vai carbonizar a placa que eu posso mexer no notebook. Então, eu liguei na fonte assimétrica, que ela não vai desarmar. Eu posso colocar aqui a corrente que eu quiser. E fiz as medições. Aí eu vi que estava esquentando. E foi aumentando devagarzinho. E olhando com a câmera térmica. Aí eu vi que estava esquentando bastante aqui nessa região. E aqui nesse componente aqui, que é o MOSFET. Esses dois são os locais que mais esquenta. Vou aumentar um pouquinho. Olha, dá para ver aqui o pontinho. Aí eu medi os dois componentes. Esse aqui ele está apresentando curto. Visualmente também ele está... Está tipo com um rasgadinho. E esse aqui ele está com um pedaço dele para o lado, para fora. No cantinho aqui, mas eu não sei se é sujeira. Eu vou olhar direito. Aí eu vou retirar os componentes que eu suspeito que estão em curto. E vou fazer a medição. Para ver se retirando alguns deles, o curto da placa-mãe sai. Eu tirei o MOSFET, porque eu medie ele na placa e ele deu em curto. O MOSFET, e se ele tiver continuidade entre esses dois aqui, o gate e o DRAM, ele não pode ter essa continuidade. E aí, está bom. É, depois da troca, que o equipamento não estava mais em curto, eu fiz todas as medições e ele iniciou, né? Então eu montei para fazer os testes aqui. Iniciamos o nosso sistema pelo pendrive. E já que a bateria dele não está funcionando, ele vai passar o orçamento de bateria, caso a gente encontre. Mas, no mais, o equipamento funcionou corretamente, mas voltou a funcionar, pronto para ser retirado, sem problema não. Bom, a Mari pegou esse notebook agora. E aí, Mari? Bom, eu já desmontei. É um notebook da Lenovo 330S. Ele não liga. Olha, interessante, olha. Ele veio de uma outra assistência. Eles colocaram aqui, ó. Falaram que a placa não estava com defeito, que o carregador também estava com defeito. Passaram o orçamento do carregador e a solução do notebook, mandar para uma assistência especializada em placas. Então, esse aqui é de uma assistência. Não mexeram. Tipo, eu acho que eles só desmontaram e montou de novo. Não tentaram fazer nada na placa. Esse aqui eu já desmontei, eu já achei o defeito. Porque esse equipamento, ele é bem comum danificar esses capacitores aqui. Que é a alimentação do processador. Então, esse aqui é visível. Eu já consegui com a lupa. Esse capacitor do Light Cow, ele está trincado. Acho que não vai dar para ver. Ele está trincado um pouquinho de lado e no meio. Então, deixa eu mostrar aqui. Ele apresenta curto na linha da alimentação principal, que é o 19. Se você for em outros capacitores na placa, ele vai apresentar curto. Então, esse aqui é comum, esses capacitores, um desses aqui, trincado. Então, eu já peguei minha plaquinha e minha sucata. Vou pegar, fazer a substituição. Possivelmente, ele já vai ligar. Aí eu vou fazer os testes, montar, fazer os testes, fazer de certinho. Mas, possivelmente, vai ser só isso. O que foi bom nesse equipamento, que veio de uma outra assistência. Mas, só que eles não tentaram o reparo. Então, é uma parte boa, que, tipo, meio que facilita. Então, é isso. Esse aqui não vai demorar tanto fazer o reparo dele. Agradecemos aí a assistência, que não tentou. Isso, não tentou. Essa foi, tipo, acho que foi a melhor parte. Eles não tentaram fazer nada. E isso facilita, né? Então, tá bom, Mari. Obrigada. Bom, pessoal. Nossa técnica Mari acabou de pegar esse notebook aqui. E aí, Mari? Bom, isso aqui é um Dell 4670. O defeito dele é que, às vezes, ele apresenta tela azul. Às vezes, trava também. E esse equipamento é muito comum. Dá problema no vídeo dedicado, na placa de vídeo dedicado. Então, possivelmente, vai ser só a troca da saldo BGA. Eu já fiz os testes. Já testei, tipo, HD, memória. Os testes básicos já foram feitos. Então, eu vou desmontar para a gente começar a fazer o procedimento. Ok. E aí, Mari? O que deu? Ah, terminei de fazer o BGA do chip de vídeo dedicado. Agora ele está funcionando perfeitamente. Eu fiz a formatação também do sistema, porque o cliente tem um SSD e um HD de 1TB na case. E o SSD estava vazio. Então, eu já fiz a formatação também. Dá para ver aqui. Esse aqui é o SSD. Esse aqui é a case. Então, os dados do cliente. Depois que eu fiz o BGA, fui verificar os periférios. A placa de... O alto-falante dele não está funcionando. Ele está danificado. E o conector do fone funcionava, porém ele estava com mau contato. Então, eu já fiz a substituição do conector também. Do alto-falante a gente vai passar um novo orçamento. Porque é só substituindo. E uma coisa também que eu verifiquei nesse equipamento. Ele é um equipamento mais ou menos, acho que entre 2010 e 2011. E ele ainda estava com a pasta original. Então, possivelmente, esse defeito da placa de vídeo foi por falta de manutenção. Ele estava bastante sujo também. Então, a importância de fazer a limpeza preventiva, a manutenção preventiva, é recomendado fazer pelo menos uma vez ao ano, independente do equipamento. Tem alguns usuários de equipamentos da Apple que acham que não precisa limpar o equipamento. Mas todos os equipamentos a gente precisa fazer manutenção pelo menos uma vez por ano. É recomendado. Então, nesse caso aqui não teve tanto danos assim. Foi só mesmo a placa de vídeo. Foi só a solda. Não chegou a danificar chip nem nada. Então, aqui eu já terminei. Só vou deixar ele um pouco em teste. Por ser placa de vídeo, eu gosto de instalar algum programa para testar específico a placa de vídeo. Então, vou instalar aqui o Reven, vou fazer os testes. E se tudo der certo, já liberar para o cliente. Ok. Obrigada, Mari. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui hoje eu mostrei um pouquinho do nosso reparo com o nosso técnico Ítalo e um pouco do reparo com a nossa técnica Mari. Mas deixem aí no comentário o tipo de reparo que vocês gostam de ver por aqui. Que como eu sempre falo, a gente tenta trazer de acordo com o gosto de vocês. Tá bom? Curte o vídeo. Compartilha. Deixem aí o seu comentário. E se você conhece alguém que precisa de assistência, indica a GTEC que a gente está aí à disposição para atender vocês da melhor forma possível. Lembrando que aqui a gente tem ótimos profissionais e ferramentas e máquinas especializadas para realizar um serviço com qualidade e segurança para vocês. Tá bom? Então, sempre na hora de buscar uma assistência para entregar seu equipamento, leve em consideração a qualidade que a empresa oferece para vocês. E é isso. Qualquer dúvida tem que ter contato. Tchau.